Música Atenção, Pedeneiras mostra ali Pedeneiras mostrando a música Mas o áudio que sai é o áudio É o áudio que tá no rádio É o áudio que tá no rádio Não agradou o ambiente Após o dom Todo mundo Aproveitar a presença do Pedeneiras Pra falar de coisas legais aqui Vai ter uma porrada Olha só cara, saiu aqui o disco Da banda Apanhador Só cara, a gente tava falando agora pouco na abertura do cafezinho Que é um disco muito bonito Que vale a pena pelo físico Não só o download Tá pra baixar no site que tem essa cara aqui Fecha aí Fecha Pedeneiras O site tem essa cara e do lado de cada música Tem o íconezinho pra tu baixar E aqui do lado no site Tem a indicação pra tu baixar o disco inteiro De uma versão em vez de baixar faixa por faixa E esse aqui é o físico E olha que maravilha cara, o que tem aqui Um cardzinho pra cada faixa Um lance muito bem feito pela galera da Apanhador Só Tá, então procurem nas boas e más lojas do ramo O disco da Apanhador Só Esse aqui é o primeiro que eu quero falar O segundo que eu vou falar É o disco do Edmota Recebemos aqui o piquenique Todo mundo vai receber uma cópia daqui a pouquinho Edmota, queridão, teve aqui no cafezinho Fez um super... Não, não vou falar É, quem fez também Aliás, quem mandou um disco novo pra gente aqui Foi o Klaus e a Vanessa Vanessa mais bonita do que nunca, por sinal O Klaus nem tanto Vamos combinar Ali, aquela cara tá se achando o limão Tá aqui a Vanessa Disco 2 do Klaus e a Vanessa E tem também uma dica pra quem gosta de rock'n'roll e blues Steve Rayvogan Live from Austin, no Texas Sensacional esse DVD do Rayvogan aqui Imperdível pra quem gosta Loca ou vale mais a pena comprar, na verdade O Rayvogan que era um grande guitarrista De rock'n'roll e de blues Tá aqui então pra rapaz Cara, tu podia fazer propaganda disso, cara Alguém te contratar aí pra trabalhar na TV Fazer propaganda de CD De... Vídeos Um abraço pro pessoal da UbraTV Mal, cara Olha, o Alexandre mandou dizer que aquele lance dos lixos Que eu acabei de falar Que tem em Barcelona Também É um lixo adulto É quase isso É prato que amanhã É, em cima do lanche Gente, quem não foi feliz e não agradou o ambiente Eu acho que foi a Britney Spears também Mal Não acredito que ela possa não ter agradado Tá, eu sei que vocês vão gostar Mas é que ela pretende congelar o corpíteo depois de morta Eu acho que ela tem que fazer isso mesmo Vocês acham? Tem que fazer isso Botar em exposição em praça pública congelada É o desejo dela que custaria 35 mil dólares Ela tá pesquisando Mas não é muito 35 mil, não é 35 milhões? 35 mil dólares É, 70 mil reais Pô, ela isso é nada Troco, né, cara? Sim Até na bolsa Ela tem no bolsa Mas ela tá pensando em voltar à vida Ela quer ressuscitar Ela não quer só ficar com o corpinho O Aldirna tá congelado E cria o gênio O Walt Disney Que Walt Disney Esperando justamente que descubram a forma Que descongerem, né, Elio? E o médico da seleção argentina liberou os jogadores para fazerem o sexo durante a Copa Então, deram Entre eles Sexo! De acordo com o médico, o sexo faz parte da vida social de todas as pessoas Veja bem E com os jogadores não é diferente Ele acrescentou que o problema do sexo para os atletas é quando ele é feito de madrugada e na companhia de bebidas alcoólicas Nem todos Também destacou sobre os cuidados físicos dos jogadores Deixou claro que não se pode negar um churrasco ou um copo de vinho durante todo o período da concentração Desde que tudo seja feito sem excesso Certo Essas frases É difícil, é difícil Tá chorando de barriga cheia, hein? Mas eu me lembro de uma entrevista do Falcão Do programa do Falcão com o Dadá Maravilha Que dizia que antes das partidas Ele, né? Ele dava uma de azedinho Exatamente Descarregava um pouquinho O Dadá Maravilha O Dadá Maravilha, né? Que não deixa de ser uma simulação do negócio Olha, falando dos carrinhos aqui, ó, Paulo Poderia ser com os carrinhos dos carteiros Com bicicleta na tração É Como é que é, Simone? Sabe o carrinho dos carteiros? Sei Com bicicleta Pois é, o Tony mandou aqui, ó, Paulo O projeto da Prefeitura é exatamente esse Fornece os carrinhos elétricos e cobra aos poucos dos carroceiros Olha quem veio nos visitar Olha lá, o Falhada Oi, tudo bom? Este é Perdigão Olha só Eu queria falar da Britney Spears Na verdade é mais de 350 mil dólares Que ela tem que gastar para fazer esse lance E aí ela tem que pedir autorização para o pai dela Cadê? Porque o pai dela que cuida da renda dela Ah Meu Deus E ela entrou nesse lá, paranoia aí Porque o Walt Disney fez isso, né, cara? Ele está congelado Conforme a gente falou É Mas a Britney está alienada, né? 35 Desde as últimas... É a notícia É, desde as últimas condenações da Britney Quem administra a grana dela é a família Quem administra... Quem tem a tutela dela é a família Ela precisa da autorização do pai para sair de casa de noite, por exemplo É por isso que eu digo, né? Louco é o mosquito que dorme em tábua de bater bife, né, companheiro? Diz o Lucas Existem carros para coleta de lixo É iniciativa antiga, mas são caros e os carroceiros não conseguem mantê-los E quem sofre com isso? Os cavalos Abraços do Lucas Olha, nós vamos ficar sem Ibagens agora As Ibagens vão se esgotar porque nós estamos saindo da Ubra TV As Ibagens não estarão mais aqui Mas o cafezinho continua Ibagens, Ibagens Tchau pra vocês Tchau Valeu Tchau Tchau